Pessoal, tá aqui a guitarra Sem o escudo, né? E aqui é interessante ver que essa guitarra tem Estão vendo esse buraco aqui? Já vou te mostrar pra que ele serve E você pode ver que se você quiser colocar Dois humbuckers E um single, você pode colocar nela O corpo é feito pra isso Esse buraco aqui É onde vai o aterramento do corpo Você tem O aterramento nas molas Toda guitarra tem Aqui Fica aqui E aqui, ó O aterramento do corpo Ó Essa chapinha aqui Ela vai parafusada no corpo da guitarra Certo? Então eu tô aqui com o escudo Dela Chavinha de 5 posições Original da Fender Sem mordando com pearly gates Aqui os captadores Tudo bonitinhos Isso aqui foi tudo eu que fiz Esse botão Ela só tem um botão de tone Eu não uso esse outro aqui Porque senão eu ia ter que trocar Essa chavinha Da Fender Pra eu conseguir Então ele tem um tone geral Na realidade isso aqui é como se fosse uma ligação de E bunnies O vermelho e o branco Tá aqui O verde Tá nesse aqui atrás Não, filho Eu desmontei E o preto com a malha Tá no potenciômetro O botador novo já tem que estar instalado Aqui o bichão, ó Já instalei Já soldei Já prendi com enforca gato Agora vamos colocar na guitarra Já parafusei o terra Fio do terra Passado por lá Os dois fios do jack E o fio do aterramento traseiro Que vem ali Aqui atrás na ponte Fiozinho preto ali Ó pessoal Aqui ó Tá pronto Captador instalado A guitarra Ó coisa bonita Ó a guitarra linda do pai Aqui ó Toda fechada Certo Então é isso pessoal Vídeo concluído Se gostou dá um like Se não gostou Dá um like também Fui A guitarra linda do pai E aí Obrigado.